Esse é o DJ DC, nem a Disney imaginava, risca, busca, piquei, uau! DJ DC, porra! No meio do baile sacoalhando um brela de lupa na cara, meia na canela Chacoalha, chacoalha, a bunda só cardela, chacoalha, chacoalha A bunda só cardela no baile da 17, hoje eu acabo com ela Chacoalha, chacoalha, a bunda só cardela, chacoalha, chacoalha A bunda só cardela no baile da 17, hoje eu acabo com ela Todo esse que tá no toque, mandando pras vagabRead no clube da 17 pra v�� Quipepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe As filhas não esgoçam na cara, as bonitas não esgoçam na bosta No meio do baile chacoalhando vela de lupa na cara, meia na canela Chacoalha, chacoalha, a bunda soca dela, no baile da 17, hoje eu acabo com ela Chacoalha, chacoalha, a bunda soca dela, no baile da 17, hoje eu acabo com ela O DC que tá no toque mandando pras vagabora, no clube da 17 pra Vanessa e pra Raimura Vai cara, vai cara As filhas não esgoçam na cara, as bonitas não esgoçam na bunda As filhas me esgoçam na cara, as bonitas me esgoçam na bunda Esse é o DJ DC, nem a Disney imaginava Isca, busca, viking, wow! O que é o DJ DC?